Olá mundo, mais um episódio de Undertale e hoje eu não vou aparecer porque quando eu tava gravando esse vídeo eu coloquei o celular pra gravar e acabou a bateria do meu celular e o celular não salvou o vídeo pois é, descobri ontem da pior forma que o meu celular não tem autosave mas tudo bem, vamos começar o episódio de Undertale assim mesmo, sem imagem minha mas tá tudo bem é um telescópio de aparência estranha e eu fiquei com medinho, eu confesso estive pensando em entrar no ramo dos telescópios, normalmente é 50 mil euros para usar esse telescópio mas, já que eu te conheço, pode usar de graça, que tal usar o telescópio? ai que medo, 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 ai que medo tá, tá bom, tá, calma o que? não tá satisfeito? não esquenta, vou te dar um reembolso completo usar a caixa? sim, nunca tem nada na caixa, droga o que é uma estrela? é de tocar? é de comer? é de matar? você é uma estrela? ai que bichinho bonitinho o que que tem aqui gente? socorro ah, é o cara do gelado lá eu reloquei minha loja, mas ainda não tenho fregueses felizmente, pensei em uma solução, cartas geladas sempre que comprar um gentil vejo poderá pegar uma carta gelada na caixa se tiver 3 cartas poderá trocá-las por gentil vejo de graça com certeza que eles só estarão correndo é a delícia gelada que aquece o coração, agora só 25 anos, não, obrigada certo, então, conte aos seus amigos há sorvete escondido nas profundezas de uma caverna inundada os glifos antigos foram pintados por cima de uma lista de 21 sabores diferentes e na caixa que não tem nada, quer ver? não tem nada a caixa se encontrou vazia agora, tá gente e o outro lado, o que que tem do outro lado? achei aquele bichinho todo bonitinho ai, tem um patinho tá, é... peraí, vamos descer você ouve uma conversa em movimento então, você não tem nenhum desejo pra fazer? você ouve uma conversa em movimento hum, apenas um, mas... é meio bobo ai, que droga ai, que susto é um par de sapatos de balé vai pegar? pegar obteve sapatos de balé pra que que eu quero sapatos de balé, gente? oi, aqui é papiros lembra quando eu te perguntei sobre sua roupa? bem, a amiga que queria saber a opinião dela sobre você é meio que assassina bem, não se preocupe, querido humano papiros jamais te trairia você disse que não estava usando uma bandana viril então é claro que falei pra ela que você estava de fato usando uma bandana viril foi doloroso contar uma mentira tão na cara mas já que você não está usando uma bandana viril ela com certeza não irá te atacar agora você está ação e salvo isso é difícil eu só quero ser amiga de todo mundo hum... eu não sei não, gente eu não confio mais em ninguém nesse jogo ai, tem mais uma flor aqui, ó não, diga isso vamos lá, prometo que não vou rir o poder de roubarmos suas almas esse é o poder que os humanos temiam Jesus, o que que é isso? Jesus, o que que é isso? Jesus, o que que é isso? sou cebolazã cebolazã, ouviu? ai meu olho está coçando, socorro visitando a cachoeira, né? é ótimo aqui, né? você adora, né? é, eu também é minha grande favorita ai, ele fica me seguindo mesmo que a água esteja ficando tão rasa eu tenho que sentar o tempo todo mas, ei, tudo bem é melhor que mudar para a cidade e viver em um aquário lotado com todos os meus amigos e o aquário está cheio mesmo então, mesmo que eu quisesse, eu mas, tá tudo bem, ouviu? a Anjini vai consertar tudo, ouviu? eu vou sair daqui e viver no oceano, ouviu? ei, você esse é o fim do corredor te vejo por aí tenha um bom dia na cachoeira ai, que susto! gente tá tudo silêncio do nada aparece isso que merda! a sala ao norte esconde um grande tesouro este poder é apenas nosso de fato, um humano não pode coletar a alma de um monstro quando um monstro morre sua alma desaparece é uma incrível quantidade e uma incrível quantidade de poder seria seria necessária para coletar a alma de um monstro ainda vivo tá, vamos para a sala norte primeiro o que é isso, gente? há um piano aqui tocar? sim eu não consigo tocar essa tecla não tá bom uma melodia tenebrosa ecoa além do corredor não acompanhará? apenas as primeiras oito passam tá bom gente, os caras estão falando ó eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei Zelda e tem gente aqui embaixo trabalhando bem embaixo da minha janela aqui no condomínio e eles estão falando alto aí espero que não saia no meu vídeo eu espero mesmo que não há apenas uma exceção a alma de uma espécie rara de monstro chamada monstro-chefe a alma de monstro-chefe é forte o bastante para persistir após a morte mesmo que por alguns momentos um humano poderia absorver tal alma mas isso nunca aconteceu e agora nunca acontecerá tá bom ai meu Deus é uma estátua as estruturas em sua base parecem secas gente por favor pegue um um guarda-chuva? é isso? pegar um guarda-chuva? pegar só pegar um ai o bonitinho ai de novo ai pegou um guarda-chuva? boa bora cara a Andina é tão legal ela quebra a cara dos vilões e nunca perde se eu fosse humano eu faria xixi na cama toda noite sabendo que ela ia me dar uma surra vamos lá então uma vez teve um trabalho da escola que a gente tinha que cuidar de uma flor o rei tínhamos que chamar ele de senhor dreamer quis doar suas próprias flores ele acabou vindo para a escola para dar um discurso sobre responsabilidade e tal isso me fez pensar ai que da hora seria se a Andina viesse na escola ela podia dar uma surra em todos os professores nossa não faça isso nossa talvez ela não bateria nos professores ela é legal demais para ferir inocentes gente por favor da chuva de volta não tá chovendo ainda ai esse muro é muito alto pois é ai você quer ver a Andina certo guarda seu guarda-chuva e sobe nos meus ombros ok meu guarda-chuva ele volta ou for se não eu guarda-chuva tá bom ai vai na frente não se preocupe comigo eu sempre acho um jeito de se alcançar e ele sempre cai de cara também uh um save point os humanos receosos de nosso poder declararam guerra eles atacaram subitamente sem piedade o som de chuva abafado no céu da caverna e sutiente de determinação ok no fim o que aconteceu mal pôde ser chamado de uma guerra unidos os humanos eram muito poderosos e os monstros muito fracos nenhuma alma humana fora tomada ao passo que inúmeros monstros foram massacrados ai gente olha lá eu tô falando quando acaba a musiquinha é sempre ai jesus ai 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 socorro ai meu deus ai meu deus ai ai eu não tenho pra onde fugir ai meu deus ai socorro ai eu consegui ai meu deus vai continuar aqui que bosta ai meu deus ai fodeu eita jesus ai meu deus putz parece que veio daqui oh você caiu aqui não é você está bem aqui eu te ajudo li é um nome bonito meu nome é porque eita ah eu tô na água ai meu deus eita que isso montos de lixo várias marcas que você reconhece enfim gente eu não sei quando que parou de gravar ai mais um save point a cascata daqui parece escorrer do céu da caverna ocasionalmente um pedaço de lixo é carregado por ela e cai pra dentro do abismo sem fundo abaixo observar esse ciclo interminável de lixo imprestável e stitch de determinação salvar gente acho que eu vou continuar em até mais um save point porque não teve muita coisa interessante nesse aqui né então vamos lá o computador desgastado está vazio por dentro é um freezer ele não possui marca e nem sinais de uso dentro dele é uma barra de proteína espacial pegar sim tem barra de astronauta que isso parece um boneco ai aquele boneco lá não 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 sei se o cara era por uma vez uuuh ai que medo hahaha intimidado demais para me enfrentar né eu sou um fantasma que vive dentro do boneco meu primo vivia dentro de um boneco também Até que você destruiu o lar dele Nós, fantasmas, passamos nossas vidas inteiras procurando por um respite Lentamente nos tornamos mais próximos de nossos novos corpos Até que um dia conseguimos virar seres corpóreos também Seres capazes de rir, amar e dançar como qualquer outro Mas você, o futuro do meu primo, você levou tudo dele Desprezível, 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 humano Espero que não esteja muito preso ao seu corpo, pois sua alma está prestes a ser chutada dele O boneco deu bloqueio o caminho, tá Vocês vão conversar, você conversa com o bom boneco Ele não parece estar em fim de conversar Ninguém está feliz com isso Fútil, fútil, fútil Ai, Jesus Ai, meu Deus Ah! Oh, seus bobos, cuidado de mim, seus ataques mágicos Ei, você Esquece que eu falei de mágica Parece nervoso Vamos conversar, você conversa com o meu boneco Ele não parece estar em fim de conversar Ai, meu Deus Ninguém está feliz com isso Te derrotarei e peguei sua alma Ai Desculpa, interrompi vocês, não é? Assim que cheguei aqui, seu amigo foi embora correndo Oh não, vocês pareciam estar se divertindo Oh, espera, você não me atacou antes Oh, tenso Desculpa, tenha um bom dia Tá bom Bem, vou indo para casa agora Apenas te avisando Para você não me seguir acidentemente até minha casa Você provavelmente não gostaria disso Então o que a gente faz? A gente segue ele Oh, ei, você me seguiu Minha casa é ali em cima Então você provavelmente não vai querer ir naquela direção Espero que isso ajude Tá bom, gente Você sente uma tranquilidade calmante Você sente de determinação Tá, então é isso O episódio de hoje de Undertale fica por aqui É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Um beijo e até a próxima Tchau